As aulas retornam só em agosto, mas os alunos já podem garantir o passe livre estudantil para o segundo semestre. Você sabe quem tem direito ao benefício? Com a gente o diretor da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, Rodrigo Rodrigues, que nos ajuda a entender melhor o tema. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Viz. Obrigado pelo espaço aqui. É extremamente importante a gente poder ter esse espaço dentro da universidade para a gente poder dizer para o estudante como é que funciona o passe livre. Que a gente acredita que não adianta ter bolsa, mas tem que trazer a pessoa até a universidade. E esse programa vem fazer isso, vem casar junto com as bolsas do ProUni, FIES e Credies aqui da universidade. Bom, vamos começar, Rodrigo, para a gente entender. Caso alguém ainda desconheça o que é o passe livre estudantil, desde quando essa lei foi regulamentada para que as pessoas entendam de onde vem o benefício. O passe livre estudantil é um benefício do governo do estado do Rio Grande do Sul, onde todo estudante que mora em uma cidade e estuda em outra tem as suas passagens custeadas pelo governo do estado. Sim. Por exemplo, a pessoa que estuda na Uber e mora em Porto Alegre, hoje ela tem direito de pegar o trem Zurb e a integração para vir à universidade e também de volta para a sua casa. Sim. O programa existe desde 2013, quando a gente até brinca bastante aqui na universidade, que não foi só 20 centavos, foi lá em 2013 que começou com aqueles 20 centavos. E nós, estudantes, nos organizamos com a Associação de Estudantes do Rio Grande do Sul, a Aérea, da qual eu faço parte, né? E pedimos também que também tivesse um subsídio, né? Para os estudantes irem até a universidade. Sim. E ele, em 2013, começou com o governo Tarso, em Gerro, né? E passou hoje, ele está no terceiro governo, né? Junto com o nosso governador hoje, né? Então, ele existe em 2013 e até agora, então é isso. Conquista daquele movimento lá de 2013, que quase mudou o Brasil por completo, ficaram faltando algumas demandas ali, como reforma política, entre outras coisas. Mas é interessante a gente lembrar para que o povo entenda que indo às ruas ele consegue, sim, mas com uma grande mobilização. Para a gente poder entender, eu gostei do detalhe que tu apresentaste, que é uma lei estadual. A gente usou o exemplo aqui da Ubra, né? Seria o meu caso, de Porto Alegre para Canoas. Ou qualquer outro município da região metropolitana. Mas também vale para o interior do estado. Fico imaginando, por exemplo, a gente tem polos, né? Tem polos da Ubra também, mas outras instituições de ensino superior em regiões. Pensando na Serra Gaúcha, no norte do estado. Se isso também vale para aqueles alunos que se deslocam nesses municípios. Isso, eu usei o exemplo da Ubra porque é como nossa casa, mas esse programa existe em todo o estado, sim. Pode ser na Serra, por exemplo, a pessoa que sai de Antônio Prado, por exemplo, e estuda na FSG, que é Caxias do Sul, também tem esse benefício também, né? A Metroplan dividiu o Rio Grande do Sul em aglomerados, que eles chamam, né? Tem o aglomerado Litoral Norte, que daí pega as praias, pega a Torre, Extrema Andai, Capão da Canoa, né? Tem o litoral Sul, que daí pega a Costa Doce ali, né? Aglomerado Metropolitano, que é o nosso, que compreende Canoa, Azisteio, Sapiranga, né? E também tem o aglomerado... Faltou o aglomerado da Serra. Da Serra, Serra Gaúcha. Que pega ali a Serra Gaúcha. Perfeito. Hoje, quais são os critérios para o estudante estar habilitado a receber esse benefício? Bom, além de morar em uma cidade e estudar em outra, ele tem que ter uma renda per capita de um salário e meio, né? Que gira em torno de R$ 1.650, né? Que é o nosso regional hoje, né? Ele pode fazer o cadastro direto aqui na UBRA, né? Nós, do Centro Acadêmico de Direito, que eu faço parte também, e junto com o Centro Acadêmico de Administração, começamos esse trabalho importante dentro da universidade de fazer o cadastro na hora que para o estudante ir na UBRA, né? Sim. Claro que pode ser uma pessoa do La Salle, pode vir e fazer, da UniRitter, né? A gente faz aqui na hora, né? Ele vem e traz a documentação, né? Para nós a gente faz ela na hora, né? Ou ela pode fazer na sede da EREGS, que é ali na Rua Uruguai, número 35, sala 146 em Porto Alegre. Bem no centro. Bem no centro. Bem em cima da IPTC ali. Vocês estão vendo imagens aí da carteirinha, de todo o processo, esse... A gente viu aqui o espaço da UBRA, né? Que está disponível para que você possa se cadastrar, mas existem outros como o Rodrigo acabou de lembrar. Agora, o benefício, ele é válido apenas para estudantes que moram em cidades diferentes, né? Se ele tiver renda compatível com o benefício, mas não tiver essa condição, por exemplo, mora na mesma cidade, ele não pode receber o benefício? Não, não pode. Mas aqui em Canoas, por exemplo, a gente pode usar um exemplo que tem a meia passagem, né? A pessoa pode se cadastrar também para ter meia passagem também, né? Daí ela tem o meio passe. Se ela mora em Canoas, estuda aqui na UBRA, por exemplo, ela não tem esse benefício, infelizmente. Bom, além do passe livre, aquela carteirinha que a gente acabou de mostrar, ela também dá direito... Essa carteirinha dá direito a outros benefícios, né? Quais os critérios para esse benefício? Ela também gera desconto em shows, eventos, aquela... Sempre que o pessoal bota ali meia para estudante, né? E aí fica aquela dúvida, eu vou com a matrícula, eu vou com a carteirinha, que tipo de documento? É, essa lei também, a lei da meia entrada também foi uma briga nossa também dos nossos estudantes também, né? Porque o que acontece? Antes dessa lei de 2013, que ela é uma lei de 2013 também, a meia entrada... Sim. O que acontece? Quando chegava a época dos grandes shows, vamos dar um exemplo, Iron Maiden, que teve agora na Arena, né? Nós não conseguimos controlar se realmente tu era estudante, porque não tinha uma carteira unificada no Brasil inteiro, né? Sim. Então, cada estado tinha uma lei diferente, a lei da meia entrada do Rio Grande do Sul era diferente de Santa Catarina, que era diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo e por aí vai, né? Então, a gente também começou a pressionar também o presidente do momento, né? Que era, acho que era a Dilma, né? Sim. Então, para que ela unificasse carteiras. Hoje, a carteira é unificada, né? Ela seguindo uns padrões que hoje é regido pela UNE, né? Pela União Nacional dos Estudantes. Então, ela é uma única carteira que vale em todo o Rio Grande do Sul. Perfeito. E tem como agora também cobrar as grandes produtoras, por exemplo. Elas são obrigadas a dar 40% de todos os ingressos para os estudantes, para a meia entrada. Então, isso também faz que a lei fique forte e nós, as entidades estudantis, conseguimos também fiscalizar realmente se está funcionando a meia entrada ou não. Organiza para todo mundo, não só para os estudantes, para as associações, mas também organiza para as produtoras. Claro, né? Agora, por exemplo, elas sabem que 40% ali, Deus 40%... E sabe que efetivamente é um estudante. Isso. Teve muita malandragem aí naquele tempo. É, e aí a carteira vem para isso também, né? Para evitar a falsificação também. Bom, a Ubra, ontem nós mostramos, se você quer saber mais, já está disponível a entrevista no nosso canal no YouTube, o canal da Ubra TV. É só botar no YouTube Ubra TV. Ontem nós lançamos novas modalidades de acesso facilitado à universidade, um projeto bem bacana que a Ubra está lançando. Esses estudantes também podem se beneficiar. Fico aqui pensando nas modalidades. Uma delas me chamou muito a atenção, que é o Ubra 3+, que é direcionada às pessoas de 60 para cima. Completou 60 anos, a Ubra está oferecendo um desconto muito interessante. Se você quer saber mais, entre no site da Ubra, www.ubra.br e saiba mais. Já para esse semestre, um belo de um desconto. Eu não quero aqui me passar. O pessoal confere para mim se é 40% ou 50%. Eu acho que, se eu não me engano, é 50% no curso todo. Eu não consegui ver, não vi. Até 50% no curso todo. E aí eu fico imaginando essas pessoas. Bom, acima de 60 anos, muitas já têm o passe garantido nos ônibus, por exemplo, da capital, da região metropolitana. Esses outros projetos também, com o tempo ali, a gente tem rede de escolas da Ubra, graduados com o segundo diploma, que estão buscando o segundo diploma. Todos esses, estudante é estudante, não importa a idade. Estudante não é estudante. Pode ter a pessoa de 6 anos, que está lá no jardim de infância, para fazer a sua carteira, até os 99 anos aí, sendo estudante. Apresenta a documentação, vai ter o passe livre ou a carteira de meio entrada. Basta estar matriculado. Basta estar matriculado, no ano vigente. Perfeito. Quais os procedimentos para a requisição do passe livre estudantil, a carteirinha escolar? E quanto tempo esses documentos ficam disponíveis? Já o pessoal nas férias já ir se movimentando. O passe livre, eles têm dois momentos. Agora, esse momento que a gente chama atenção é a pessoa que já tem o passe livre. A gente chama de renovação semestral. O que seria essa renovação semestral? É a pessoa que já fez a carteira, já fez toda a documentação no primeiro semestre. Agora, no segundo, ele vai dar o procedimento ao seu passe livre. Esse segundo momento é muito mais fácil. É a pessoa chegar na nossa sala ali, ou na Ergs, com a testagem de matrícula desse semestre, no segundo semestre, e a de frequência do semestre anterior. Porque ele tem que comprovar para a Metroplan, para o governo do Estado, que ele teve uma frequência de no mínimo 75%. E isso é bom deixar claro que se você não teve esse mínimo de requisito, você perde o benefício para esse semestre. Eles perdem isso. Tá, perfeito. Então, o prazo para botar o benefício de volta são 15 dias úteis a partir da entrega da documentação para nós. E aí você pode acompanhar pelo site da Metroplan. O site da Metroplan tem uma consulta pública, onde você bota o seu CPF e vai aparecendo como é que está o seu andamento. Nessa época do ano agora, a gente pede até para as pessoas virem o mais rápido possível. Como a demanda está baixa, quase ninguém tem a frequência, ou a pessoa esquece. Nós temos a maneira de lembrar quando a gente precisa das coisas. Verdade. Agora eu lembrei que você precisa fazer renovar o passe livre. Tem que ir para a aula. É. Agora está sendo bem rápido, bem simples. Tem pessoas que entregam, por exemplo, para nós hoje e amanhã estão lábito no sistema. Já podem usar o benefício. Mas o prazo é de 15 dias úteis. Perfeito. Bom, vamos fechar com dicas e orientações gerais, até mesmo falando da associação, a Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, que outros serviços a associação oferece, além do passe livre estudantil, para que eles fiquem ligados, até mesmo os canais de contato, a programação. Eu sei que vocês têm outras atividades. Quem quiser se aproximar da associação e colaborar até mesmo com um voluntário. Claro. Nós, a Ergs, além de fazer o passe livre, a meia entrada, em Porto Alegre nós fazemos o Trio Escolar também, que é o meio passe de lá de Porto Alegre. Sim. E também nós temos várias parcerias. Hoje, por exemplo, se a pessoa faz a nossa carteira da meia entrada, nós temos uma parceria com a Escola Ouro Branco, que dá um curso gratuito para o estudante, que faz a nossa carteira. Aqueles cursos de artes complementares, para você poder se formar. Sim. Eu, hoje, semana passada, até fiz um cursinho de liderança. São esses cursos básicos. A nossa associação está disposta, principalmente aqui na Ubra, a nossa sede aqui na Ubra, que é no Centro Acadêmico de Direito, na sala 207, no prédio 1 ali. A gente fica ali aberto das 15 horas às 22, agora no período de férias. E, claro, quando começar as aulas, nós vamos ficar o dia inteiro todo ali. Nós, claro, nós não somos só o Centro Acadêmico de Direito, como eu falei, nós somos todos bastante cursos. Nós temos, nós somos também o Centro Acadêmico de Administração, de Medicina e Odonto, né? E Veterinária Estética, né? Então, a pessoa que quiser participar, traga a ideia, passa na sala e vai ser bem entendido. Sim, projetos. Toma um café ali, tudo ali. A gente tem um espaço para isso, né? A gente faz parte até do conselho da Ubra também, né? A gente tem uma cadeia ali para poder trazer ideias e tal. Sim, e a gente chama todo mundo aí para poder participar. E, no caso, para todos os estudantes do Rio Grande do Sul, a sede fica na Rua Uruguai. Isso. Quem mora em Canoas é mais fácil vir aqui, né? Na sede aqui na Ubra. E quem mora em outra cidade, seja Porto Alegre, Guaíba, é realmente mais fácil chegar ali na sede ali. E também pode fazer tudo pelo site também. Nós temos um site, se dizer, que é o passelivrers.com.br. Passelivrers.com.br. Vou pedir para o pessoal colocar na tela. Primeiro a gente está colocando aqui, você acabou de ver aí os horários aqui para a Universidade Luterana do Brasil. Se não pode ir na Rua Uruguai, o horário, o local de funcionamento? Na sede central ali na Rua Uruguai é das nove da manhã às seis da noite. Sem fechar o meio-dia. Perfeito. De segunda a sexta. De segunda a sexta pode junto à Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul. E se quer saber mais sobre o passelivre, está aí o site que a gente acabou de passar. Passelivre Estudantil. Você pode ficar sabendo e aproveitar esse benefício que foi, e é muito bom a gente lembrar, que foi uma conquista dos estudantes naquele movimento. Lembra lá aquele movimento que parou o Rio Grande do Sul e o Brasil? É, é pelos 20 centavos? Sim, foi pelos 20 centavos. E essa conquista, ela deve ser celebrada e marca o momento histórico do nosso país. E a gente precisa lembrar disso e até mesmo até para outras questões, outras situações, a força do povo nas ruas é muito importante. Então é sempre bom te lembrar essa história. Obrigado, Rodrigo, por nos relembrar dessa conquista e também nos passar as informações necessárias. Eu que agradeço, né? Então nós estamos à disposição na sala aqui da Ubra, né? Ou na sede central lá no Porto Alegre lá. Rodrigo Rodrigues, diretor da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto